Amigos, peço licença pra contar meu testemunho. Eu era só o rascunho que se encontra em qualquer parte, uma peça de descarte para qualquer criatura, mas pro pai lá das alturas eu era obra de arte. Quando eu fumava e bebia, amigos não me faltavam, pois mesmo que eles gostavam eram bailantas e farra, com cordiona, com guitarra, minha vida era tudo isto, mas graças a Jesus Cristo, nada mais disso me agarra. Uma faca, um revólver, era minha companhia, gostava da valentia porque eu tinha destreza, fazia versos de beleza, num momento até sentia um pouco de alegria, mas depois vinha tristeza. Cada dia uma contenda, uma fofoca, uma intriga, gente que se desamiga, que inveja, engana em mente, que olha atrás, o lado, a frente, pra ver se tem alguém olhando, numa maldade pensando, pra difamar um vivete. Por isso que eu prefiro a amizade de um crente, pois seu rumo é diferente desses que tem aí fora, pois se errar, ele chora, e se vai falar de um parceiro, olha para o céu primeiro, porque é lá que Deus mora. Mas nessa vida cantando, nada eu adquiria, cantava sem alegria, se desse em rosco eu brigava, e ainda me gavava de fazer coisas tão feias, se entrasse numa peleia, sabia que não apanhava. Mas um dia já cansado dessa vida de Gaudério, percebi um caso sério, meu viver saiu da trilha, perdi rédeas e incília, a vergonha e o respeito, e a seguir daquele jeito, perdia também a família. A esposa saiu de casa, pois não aguentava mais, se foi pra casa dos pais, nosso amor tava no fim, por me ver triste assim, sendo amigo de verdade, e as falsas amizades, só falando mal de mim. Tinha quem me invejasse, me difamasse, mentisse, teve até alguém que disse que meu terreno não é meu, e se até me surpreendeu, foi dizer pra minha mulher, garante o que tu quer, pra tudo aquilo ser teu. Outro não respeitava, nem a esposa da gente, e eu por inconsequente levava na brincadeira, os versos de bandalheira, e eu naquela conjuntura, precisava de água pura, pra lavar aquela sujeira. Um dia alguém me falou, de uma água viva e santa, que quando desce na garganta, mata a sede e sacia. Abandonei a valentia, a tristeza e a mágoa, depois que provei da água, que até então não conhecia. Reatou meu casamento, essa água a qual eu digo, me deu verdadeiros amigos que dia a dia conquisto. Ainda eu não tinha visto, uma água igual a esta, limpa tudo que não presta. O nome dela é Jesus Cristo. Hoje eu posso dizer, que não penso em nada mais. Nada mais me tira a paz, embora sendo mal falado. Mas Jesus já tinha avisado, na Bíblia dizendo assim, se o mundo odiou a mim, também tu serás odiado. E o conselho que eu te dou, que ainda não é crente, jamais há por essa gente que quer só o que tu faz. Pois você é muito mais do que um artista, um renomado, tem uma família ao lado, que por ti tudo é capaz. Diga não aos amigos de cerveja e de boteco, depois de vazio carneco, é cada um pro seu canto. Irmão, Jesus te ama tanto, deixa esse amargo, esse féu. Jesus é o patrão do céu, e lá só entra o que é santo.